Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Azoni, vídeo de hoje, aquela prestação de contas mensal sobre o Bradescão. Então a gente vai falar sobre o BBDC4, hoje dia 3 de setembro. Algumas curiosidades sobre o resultado do segundo trio, vou trazer para vocês, alguns fatos ali. E agora sim, curiosidades, comparativo do setor. Então eu vou comparar Itaú, Santander e Bradesco, na sua margem, na sua margem não, no PDD, no seu lucro também, a gente vai olhar com carinho, e aí sim na margem líquida. Dividendos, comentários sobre bonificação, sobre dividendos, sobre preço justo de grava, rentabilidade no longo prazo, e aí nós caímos no tático, que vai falar sobre opções. Para você que está posicionado no Bradescão, vou aqui trazer vários indicadores do Jumba, e no final lá, até vou falar sobre uma operação do Jumba, fazer merchan para vocês, deixar o QR Code para conhecerem a plataforma Jumba, especializada em opções. Finaleira do vídeo, análise gráfica do BBDC3, a gente começa com ele e termina com o BBDC4. Então o papo do vídeo de hoje, pessoal, tento englobar para vocês um pouquinho do macro, porque tivemos revisão do PIB, PIB mais forte do que eu esperado, o micro da companhia, os fundamentos, e aí a gente cai no valuation, dividendos, e um pouquinho de tático para você em derivativos, se você gosta, opera ali, quer proteger sua posição em ações no longo prazo, utilizando opções. Vamos lá, pessoal, um pouquinho do micro aqui, e aos poucos eu falo também do macro. O que nós tivemos aqui no segundo trimestre? Uma recuperação do Bradescão, capitaneada, bem verdade, por crédito rural. Então todo mundo crescendo bastante aí no crédito rural, o Bradesco agora pega também essa vertente. Dificuldade para se manter, ou pelo menos para retornar a um 2020, 2019, dificuldades ainda, elas existem, pessoal. Mas o bancão mudou algumas casinhas ali internas, e mostrou melhora nesse segundo trimestre, ponto final. Grande âncora fiscal do Bradescão é a seguradora, então talvez em um futuro próximo nós tenhamos aí a seguradora, BBSE, de repente, o BBC já tem, BDSE, de repente, fazendo uma cisão e a gente tendo disponibilidade de investir somente na seguradora, porque ali é o grande porto seguro do Bradesco, mas as continhas, a carteira de crédito vem melhorando, ponto, pessoal. Não é uma melhora igual, por exemplo, de dois dígitos na margem, como é o Itaú, como é o Banco do Brasil, mas é uma melhora. Então a gente vê aqui vários indicadores melhorando, está na sua composição de carteira de crédito, e no caso do PDD, na inadimplência, aquela inadimplência pós 90 dias, que é dito e feito, ali dificilmente recuperar essa grana vai acontecer, vem caindo. Uma queda que não chega nem perto dos 3,9, 3,8 de um Banco do Brasil, por exemplo. Mas quem sabe a gente não perde, de fato, para micro e pequenas empresas, principalmente, essa ponta dos 5%. Pessoas físicas, também essa ponta dos 5%. Grandes empresas, está no 4,3. É importante, pessoal, que o Bradescão junte tudo e misture, e não ultrapasse dos seus 4%. Então tem ainda uma recuperação, que por muito tempo, pessoal, pós efeito americanas, por exemplo, o pessoal da Faria Lima, acho que competência aí, falou, vai demorar para o Bradescão se recuperar, vai demorar. Bom, essa narrativa mudou rápido, né? Já no segundo trio, o resultado um pouquinho melhor, bom, quem deu o ar da graça ali foi o Santander, e depois o Bradesco concretizou, e o setor financeiro como um todo, com o Itaú ali completando dois dígitos de bi, no seu lucro trimestral, fechou o setor mais interessante da bolsa. Então toda aquela tese que a gente trazia aqui no Clube dos Dividendos, pessoal, que o IFNC vai bater o Ibovespa, que o Tio, a Utilidade Pública, talvez tenha uma dificuldade nesse ano, devido aí à inflação, ter dado uma altinha, mas os juros também vai subir muito provavelmente em setembro, por causa de um PIB que veio muito cavalar, veio muito cavalar o nosso PIB aqui, pessoal. Então a atividade econômica é para cima, nós temos ainda nossa atividade econômica aqui não deslizando em nenhum momento, então a gente pode ver se é 18 de setembro, a volta da Selic em alta. A gente pode ver isso, é ótimo para os bancos, bancos cada vez mais se cristalizam como o stock picking ou como o setor a ser ali alocado. Hoje, por exemplo, que nós tivemos a revisão do PIB dia 13 de setembro, eu estou vendo a curva curta abrir, ou seja, pedir esse aumento de juros do BC mais do que nunca, 0,50, 0,25 vai ser o pente fino, o payroll de sexta-feira agora, dia 6, dia 7, perdão, é o que vai definir, porém a curva longa fechando, curva longa fechando. Então hoje é um dia bom para bancos e bom para small caps. Seria a minha opinião, mesmo com a curva curta abrindo, a percepção de que poderemos fechar por mais tempo, ceder por mais tempo nos juros em um futuro próximo. O macro atual, pessoal, é de muita força econômica aqui no Brasil, certa estabilidade econômica na gringa, então a recessão sai do radar. O que entra? O que pode fazer ela voltar? Sexta-feira o payroll. Os bancos vão mexer com isso, estou dizendo um pouquinho de macro para vocês, dizendo que a atividade econômica no Brasil está forte, Estados Unidos, por exemplo, está desacelerando, mas uma desaceleração bem saudável. Por hora, alguns dados eles tiveram, trigaram, estartaram um 3 de recessão, mas já foram totalmente ofuscados por novos dados. Então o que eu mais trago para vocês aqui é que no ciclo econômico, a dança tende a continuar pró-emergentes, que nós vimos em julho, agosto principalmente, de bolsa subindo 6%, nós devemos ter um repeteco logo, em breve, caso não tivermos uma narrativa de recessão aparecendo. Não é essa a narrativa que está por hora, mas setembro, pessoal, devido ao técnico ter subido bastante, os preços terem subido bastante, a parte de opções aqui do vídeo talvez seja legal para vocês, porque é o momento que a bolsa pode lateralizar ou ceder um pouquinho. E esse lateralizar ou ceder, você pode abocanhar um prêmio de opção, por exemplo, e não ter que ser exercido, que é uma maravilha. Então eu vou falar de opções por causa disso, tecnicamente, quantitativamente falando, estamos aí com as ações longe das médias, etc. Então uma lateralização nessa primeira quinzena de setembro, já que as commodities não estão indo bem, muito por causa de China, a gente pode ter então esse miolo de setembro como sendo interessante para as suas operações de proteger blindagem da carteira de longo prazo. Aqui, pessoal, uma curiosidade, voltando para o micro, nós temos aqui, Bradesco, Itaú, Santander e Branco do Brasil. Qual é o destaque que eu quero dar? Eu sei que os números estão pequenininhos, aí eu vou dar um zoom. Destaque qualitativo, margem líquida, a Bradescão sai de 21% pré-pandemia e está atualmente negociando entre, tentando, né, entre 8% a 9%. Margem primeiro. Vamos para o Itaú, que é o Prime, tá? Sai de 15%, 9% ali em 2020, tá? E manteve, até subiu, na verdade, para 12%. Então Itaú, dois dígitos de margem líquida. Santander, sai de 21%, muito parecido, bancos parelhos ali, mais para a parte de pessoa física, etc., maior margem, 20%, 21% e cai para 8%. Igualzinho o Bradesco. Mesmo filme. Pessoal, a nossa indústria financeira bancária é consolidada. Dois apontaram para uma estratégia, os outros dois para outra. Itaú e Bradesco e Banco do Brasil acertaram. Então o Banco do Brasil sai de 10% ali em 2020 e hoje está negociando a 13%, né? Consegue entregar 13%, cerca de 13%. Então importa, pessoal, o que tomaram de decisão em 2020, colhem hoje ainda, tá? Ponto final. E aí essa decisão também impacta o PDD. O PDD aqui do Bradescão está em 200%. O PDD do Itaú está em 82%. O PDD do Santander está em 270%. Então quem tem mais, maior potencial de aliviar a mola para subir é o Santander, que está com 270% com o PDD. O Bradescão está em 200%, tá? E o Banco do Brasil recentemente, muito por causa da onda de calor, enchentes, queimadas, etc. Agro aqui conectado, subiu para 110%. Então esse ano aqui, quem está mais livre, leve e solto para pagar dividendos, Itaú, tá? Depois o Banco do Brasil, mas principalmente Itaú, e aí segue de Bradescão e Santander. Então aqui, pessoal, colocando no plano de negócio aí, de investimento de vocês, que o setor financeiro bancário, ele vai continuar consolidado, os bancos digitais vão demorar um pouquinho mais para começar a fazer sombra para esses caras aqui, Bradescão e Santander tem a receita ali, os outros dois concorrentes. É só replicar que voltam a ter bons fundamentos. Eu acredito que eles vão voltar a ter bons fundamentos. Obviamente que Itaú e Banco do Brasil vão ganhar ali uma certa liderança para os próximos anos, mas ninguém inventou a roda, tá? É só uma decisão ali, uma estratégia definida que não deu certo para dois, que deu certo para os outros dois. Então é só, nada se cria, tudo se copia, né? Feito isso, pessoal, e esses bancos têm muito caixa para errar, 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 e ainda assim ter dinheiro para contornar a situação. Então esses dividendos de 2024, na casa, Bradescão agora, dos R$0,75 aos R$0,85, pessoal, eu acho que é bem legal você fazer esse preço teto. Você ter um yield médio na casa dos R$4,30, R$4,35, R$5,5 é o que muito provavelmente você pode projetar para o ano que vem, tá? É o que muito provavelmente você pode projetar o ano que vem, certo? Então R$0,75, R$0,85, se tiver um pouquinho mais otimista, R$0,85, R$0,95, quase batendo R$1,00, tá? E aí em vez de 5%, vai lá para a casa dos 5,5%, tá? E aí nós pegamos o quê? A média líquida dos últimos três anos aqui no Scanner da Bolsa, está gerando esse 5,49% líquido, tá? Esse JCP já tira 15%. Preço teto R$14,26 e isso para mim também é importante na análise técnica, é onde eu tenho suporte, inclusive. Então dos R$14,30 para baixo, pessoal, a gente comentou muito aqui no Clube dos Dividendos, ser o desconto. O Bradescão, mesmo com a alta atual, está justo, negociando com PVP de 1. Preço justo de Graham está lá na casa dos R$20,86, o que gera uma margem de segurança de 33%. Então esse aqui é o resumo do valuation ali para o Bradescão. Então R$20,86 é o preço justo para o Graham. Deixa eu fazer o meu merchan aqui para o Scanner da Bolsa, essa plataforma dos dividendos e também do preço justo de Graham. Quem quiser, pause o vídeo agora, mire a sua câmera do celular para o QR Code, que tem o cupom do Clube dos Dividendos. Pessoal, pulando aqui do Scanner da Bolsa, indo para a rentabilidade, o Bradescão foi um bom investimento? Sim, subiu 1.715% em 2003 para cá, contra 1.300 do IMAB e 757 do CDI. E, importante, recentemente com a queda, chegou a bater ali, a se equiparar ao IMAB. Com a queda dos últimos 3 anos, dos últimos 2 anos e meio, é que empatou com a linha vermelha aqui, que é o IMAB. Se não, pessoal, o Bradescão ia ser de longe uma melhor opção. Aqui eu entro na parte tática e vou fazer merchan para o pessoal da Jumba, que eu encontrei na XP Expert, o Eric, gente finíssima, não deu tempo de tomar um chopp junto, mas trocamos uma ideia boa. Aqui eu começo com o Market Gamma Bands, que é para você em setembro, que está pensando em aportar menos ou mais, dependendo da sua intensidade ali, se você acha relevante o cenário macro e também o técnico, pessoal. Nós temos aqui o Bradescão naquele meio do caminho, aquele mês onde você, se estiver otimista com as ações, com a economia, com a Bolsa de Valores, vai aportar 100% daquilo que você quer, nada mais e nada menos, vai aportar a mesma coisa. Agora, se você está um pouco mais cético, a gente pode olhar para alguns strikes, a gente pode olhar para alguns suportes. E aí eu vou trazer para vocês aqui que o Bradesco tem alvo máximo aqui, o gama máximo que nós estamos vendo aqui, R$16,86, e aqui a plataforma do Jumba entrega para a gente isso, R$16,86, e R$11,91. Então, se vocês querem aquele trade sistêmico, de erro sistêmico ali, uma super alta, R$16,86 vai ser a primeira parada, uma super queda R$11,91, mais ou menos ali nós teríamos como uma parada para baixo. Olhando agora para a volatilidade implícita, o que é legal aqui da plataforma da Jumba? Eles dão o preço Jumba. Porque o que acontece? Eu vendo opções nunca mercado, eu sempre cadastro ordem ali, e eu tenho uma certa dificuldade, até foi a primeira dúvida que eu perguntei para o Eric, de como definir um bom e não utópico prêmio, já que muitas das opções que eu lanço, o prêmio que está na tela não é o que eu quero, eu quero sempre acima. E aí ele falou, vai lá na plataforma e pesquisa pelo preço Jumba. Olha o seu strike e pesquisa pelo preço Jumba. Pois bem, vou olhar o strike que eu acho interessante, para o mês de setembro, para quem está querendo comprar R$15,58 não é um bom preço, R$14,26 começa a ser um bom preço. Então eu vou lá no R$14,26, coloco aqui, por exemplo, para outubro, os vencimentos para outubro de 2024, e caço algo próximo a R$14,26. Eu tenho aqui R$14,15, R$14,40. E o preço Jumba é o preço que eu posso me nortear para cadastrar a ordem na minha corretora. Então vamos lá. Os preços Jumba estão aqui, os strikes que me interessam. Então, vou colar. Deixa eu... R$14,40, R$14,15. Ali são os que me interessam. Está aqui. O preço Jumba está em R$1,77, R$1,55, R$1,34, R$1,14, para essas regiões aqui dos R$14. A gente olhando para os prêmios atuais, para as negociações atuais, estão todas em centavos. Então se de repente tiver um super, uma estalangada ali nas ações, onde que pode ir ali o seu Black & Shows gourmetizado, que é justamente o que essa plataforma de volatilidade implícita que o preço Jumba querem te dar. Até os R$1,14, R$1,34, R$1,55. Então, Brunão, hoje, como está distante do R$14,26, e eu quero lançar uma put lá, por exemplo, eu sei que no máximo eu vou utilizar R$1,14, R$1,34. Eu posso de repente pegar ali R$0,87, mas eu tenho um preço para me nortear. Então estou gostando cada vez mais aqui dessa vol implícita. Conforme eu vou utilizando, eu vou entendendo melhor como comentar com vocês aqui. E se vocês querem algo pronto, pessoal, o Bradescão também aqui na parte da Research da Jumba tem uma operação risco zero aqui do Bradescão. Está publicado dia 14 de agosto. Vocês têm acesso ao PDF. Então aqui já é um produto de Research da Jumba que entrega para vocês tudo. Qual é o nome do ativo, o código do ativo, strike, compra, venda, cadastra, ordem, etc. Então essa parte de Research que também complementa o meu conteúdo aqui no YouTube, já que eu não tenho essa competência de entregar para vocês uma Research. Bom, agora sim, pessoal. Falando do Bradescão. Brunão, Bradesco 3. Vamos começar com o Bradesco 3, que tem menos liquidez em opções. Então eu pulo a parte de opções para o Bradesco 3. Entrega só a análise gráfica. Em setembro, R$14,00 que eu estava negociando, para mim não é um preço descontado. Então o Bradesco 3 está um pouquinho mais caro. Eu entendo que eu voltaria a comprar 100% do meu potencial. Ou até, se muito otimista, lançar uma put. No caso do Bradesco, comprar um pouquinho mais do que eu tenho, do que geralmente eu compro, a partir dos R$13,15. Esse é o desconto. E o principal dele é R$12,57. Então R$13,15 e R$12,57 seriam os dois descontos no BBDC 3. R$14,37, preço treto. Teto, perdão, está muito próximo. Alvo, pessoal, aqui são os mesmos do vídeo anterior. R$15,80, R$16,40. R$15,80, R$16,40. Eu não comentei na parte dos dividendos, pessoal. Esse ano não tivemos bonificação, mas ano que vem é provável que tenhamos. Com a atividade econômica do jeito que está, a gente deve voltar a ter os 10% de bonificação. No Bradescão, se não me engano, em abril, é o mês de data corte. Beleza? Só um adendo aqui ao vídeo. Então R$13,15 e suporte, R$14,37, preço treto. Como ele está no meio dos dois, depende do seu feeling. Ah, eu estou otimista para a Bolsa. Então esses R$14,00 eu aceito comprar 70% do meu potencial. Na minha opinião, o desconto ou o justo está do R$13,15 para baixo. No caso do BBDC4, esse tem mais liquidez, R$14,26. R$14,26 para baixo. Opa, entramos aí no justo. Dá para se voltar a aportar 100% ou tentar aumentar se você está otimista. R$16,12, preço teto, independente do seu cenário. E alvo, pessoal, tudo deu certo para a Bolsa. R$18,20, R$19,47. A região de lançamento de Puts, que eu sempre colocava para vocês, foi, pessoal. Foi muito rápido. Subiu em um mês muito rápido. Então é natural que nesse hiato de setembro a gente tenha uma perda de volatilidade e uma canalização dos preços. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui, taticamente, essa atualização do Bradescão nos R$14,26. No mais, pessoal, obrigado aqui pela companhia. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau.